Se você demorasse um minuto a mais pra chegar nessa revelação, tu ia perder um grande livramento de Deus pra tua vida. E sabe o que eu tô mais chocado, impactado? É que você não tá percebendo o risco que tem em falar com ele. Em continuar a conversar, em tentar continuar. Atuar, ou melhor, em ficar tentando em algo que já Deus te disse não. Deus disse que não é pra você. Esse cara não te merece, mulher. E olha, foi por pouco. Por um minuto você perdia e eu via você assim, numa sofrência terrível. Só que hoje, 25 de julho de 2024, Deus trouxe o profeta pra falar mais uma vez com você. Deus te ama tanto, Deus, Ele te ama tanto. Mas tanto, que Ele diz pra você hoje. Eu vou arrancar do teu lado. Não é pra procurar mais, não é pra correr mais atrás, não é mais pra mandar mensagem. Porque tem coisas que não são percas, diz o Senhor. São livramentos. Tem coisas que não são percas, são livramentos. E o Senhor tá mandando eu te dizer aqui, que chegou o tempo de Ele arrancar do teu caminho. Tirar da tua rota, tirar do teu caminho. Tudo aquilo que tem te atrapalhado. Tudo aquilo que tem machucado o teu coração. Tudo aquilo que tem colocado no teu coração preocupação. O Senhor tá dizendo, eu vou te esconder. Eu vou te levar pra um novo nível. Você vai viver a melhor fase da tua vida. Mas pra que isso aconteça, é necessário. Se desvincular do passado. Deixar o passado pra trás. Deixar os traumas pra trás. Avançar pra o que eu tenho de melhor pra você. Tu vai viver o extraordinário de Deus. O Senhor estará ao teu lado, estará contigo, te abençoando. Fortalecendo, as tuas decisões serão assertivas. Mas é necessário você deixar uma pessoa hoje que tá ao teu lado e te machuca muito. Uma pessoa que tá do teu lado hoje e te, sabe, te machuca demais. Deus manda eu te dizer, não procura mais ela. Eu vou criar uma situação agora nos próximos cinco dias, diz o Senhor. Essa pessoa vai sair da tua vida, vai deixar a tua vida. Você vai viver algo grande pra glória de Deus. Vai viver a melhor fase da tua vida, um extraordinário. E o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será glorificado poderosamente. Poderosamente. E você vai viver algo grande pra glória de Deus. Algo grande, algo que o Senhor, assim, sabe, vai mostrar pra você que isso não foi perca, foi livramento. Porque através desse livramento você vai alcançar novos níveis, novos lugares, novas fases na tua vida. Novas realizações, diz o Senhor. Declara com fé, eu viverei milagre em nome de Jesus.